Fala galera, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark, família, a gente tá aqui com o Brawl Stars, aqui com o Brawl novo, família, é 8-bit aqui, vamos jogar uma partida, vamos ver como que é esse novo Brawl, veio na atualização, então, galera, se você é novo no canal, desce aqui, se inscreve, já deixa aquele like pra fortalecer e compartilha com o geral aí, que curte Brawl Stars, mano, vamos ver como que é esse Brawl, família, eu vi um vídeo lá, eu sei que os peças, ele coloca um campo magnético, não sei o que que faz, vamos ver se vai dar bom, cara, tô louco pra jogar esse Brawl, tô até com tô na rua, não tô nem em casa, tô no 4G, e vamos ver se vai dar bom aqui, partiu, caraca, a gente pegou um time só com ele, acho que liberou pra todo mundo, então quando você joga com ele, eu acho que é só com ele, né, a não ser que você montar equipe, de repente, não sei se dá pra fazer, nossa, eu tomei um, tipo, um ruchadão ali, né, não sei pra que que serve isso, família, sinceramente E pelo que eu tô vendo, não cura energia, não cura vida Realmente não sei se dá pra que serve, entrando na base dele, não dá nada pra mim, nossa, eu morri Não acontece nada comigo Pegamos aqui as 10 gemas Ai, mano, não morri de novo Deixei os caras bem danificados ali Provavelmente ele vai deitar, meu parceiro, não deitou, GG Vencemos, mano, vencemos a partida Primeira partida foi suave, mano Caraca, foi ali o Jerry Aguilar Já tá no poder 4, caraca, ele já evoluiu o dele Nossa primeira partida aqui Vamos jogar mais uma, família Vamos jogar mais uma aqui pra ver O que que acontece Cara, eu não sei pra que que serve esse poder dele Mas eu vou clicar lá pra ver Ah, agora a gente já pegou um cara diferente, ó Pegamos com um Mortis E o Jerry veio comigo de novo Mortis e a Pan Vamos ver se agora com outro Brawl acontece alguma coisa De repente pode acontecer, né Tá interessante Ah, mano, contou aqui pra mim? Mentira Só pra eu vir por aqui, não Pegar essa gema aqui, então Nossa, eu tô meio puxando os dois ali O maior do que ele tacar pra esquerda pra levar os caras Foi pra direita aí, morreu Cara, eu ainda não sei pra quem serve esse campo magnético Nossa, mano Os dois ficou muito miado Era um golpe Cadê meu time ajudando? Cara, esse Mortis tá fazendo nada também, né Só tá, tipo, morrendo Nem adianta o que ele pegar agora Porque eu tô muito miado, eu vou morrer Ai, gente, eu saí, eu saí Corre, corre Deixa eu ver esse negócio aqui Vou ter que segurar Vou cair Cair, mas eu tinha levado Levei ainda a pan Morto Vou levei a pan GG, é só o Aguilar com o Mortis descer Acho que não tem como a gente perder mais Levei a pan de novo Puxando ele pra me atacar Porque é o meu time que tá com as gemas E ganhamos, mano Segunda partida, caraca Essa foi top E eu fui o crack ainda GG aqui Game over, que da hora Parece no olhinho dele, mano Cara, vou ver Clicando ele, ver se tem alguma coisa que fala Já subi pra classe 2 Mas é bacana Eu achei um pouco lento Mas é bacana, cara Vamos sair aqui Deixa eu ver se Clicando ele fala alguma coisa Vamos ver, ó Ah, mano Aqui, ó Quando o super dano, na verdade, dele Ele aumenta 30% Então se você estiver na área Ali da Daquele campo magnético O tiro dele aumenta 30% Então, tipo, mano Aumenta mais o dano do 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 ataque dele Então, tipo No ataque, por enquanto É 340 por raio 30% 30% aí Mano, tipo, vai um 100 e pouco Então, ele vai pra um ataque de 400 e pouco Mais ou menos E... 470 Quase 500 Mais ou menos De ataque Então, se você upar ele, cara E usar esse super dano Pro teu ataque vai ficar muito forte De verdade Cara, bacana Um Brawl legal, mano Um novo Brawl aí 8-bit Ou 8-byte Né Leia como quiser Mas é o novo Brawl do Brawl Stars Aí E, cara Legal, mano Legal E é legal que ele Acho que aumenta da equipe Pelo jeito Será que é pra equipe? Vamos ver, ó A saúde também amplia Em 2000 Saúde de amplia do ano Em 2800 Na verdade Eu acho que a saúde não é dele, né É a saúde do Do Da base mesmo Mobiliza uma torreta Que aumenta o dano Causado por todos os Brawls aliados Esqueceu minha história de efeito Legal, mano Então não é só nele, família Todos os Brawls que tiver ali Aumenta 30% Então, porra Você tem uma Piper Com ataque de 1000, mano O ataque dele vai pra 1300, velho Então, tipo assim É forte, família É forte Não é ruim, não Entendeu? E é top, mano Curti o novo Brawl aí Espero que vocês também gostem Tá disponível pra todos Foi um Brawl que foi liberado aí E joga com ele que é bacana, família Bom, se curtiu Deixa aquele like Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo aqui no canal do Shark Valeu É nóis E fui